A CECA em Portugal está-se a tornar um problema, principalmente no Alentejo. Nota-se que os verões estão cada vez mais quentes e longos e os outonos e invernos estão a ficar secos. Também as chuvas estão-se a concentrar muito num curto período de tempo. Antigamente chovia ao longo do inverno todo e agora parece que só chove. Durante ali uns dias chove muito e depois deixa de chover. Olhando para a flora mediterrânica, nota-se também que algumas espécies extremamente resistentes à seca estão a morrer. Mesmo agora, estamos em janeiro e ainda preciso de regar quando antes era impensável regar no inverno. Comprei a quinta há 27 anos, mais ou menos. Era inicialmente um pomar de laranjeiras, 450 laranjeiras, na parte mais baixa, junto ao ribeiro. Esta história da falta de água é um problema crónico no Alentejo, mas este último ano tem sido muito negativo. As laranjeiras não foram regadas suficientemente, algumas delas até foram abandonadas, uma parte delas foram abandonadas, não foram regadas. E com a continuação deste ano seco, depois vejo com muita preocupação o verão. As pessoas que têm animais, sobretudo animais de grande porte, como vacas e ovelhas, pois vai ser um problema. A pastagem, a chuva que caiu até agora, um pouquinho, mas deu para a pastagem. Não deu, foi para encher as reservas subterrâneas de água. Não deu para encher, nem pouco mais ou menos. Falta a chover muito, muito mesmo. Muito. Obrigado. 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 Obrigado.